Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Eu quero ver quem dava Um homem de moral Não ficar no chão Nem quer que mulher Venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Na volta por cima Eu quero tudo que você tem Eu quero ir mais além Eu já tentei viver Mas eu preciso de você Eu não quero mais Eu não quero mais viver Eu tentei fazer você ficar Deixei de lá tudo que eu vivi Mas tanto faz Ficou pra trás E não se importa mais Não tem por que tentar Eu não sei se eu posso concordar Deixar fugir tudo que eu sempre quis Não posso aceitar Você partiu Nos construímos juntos Quero dividir Você sonhou Eu sou o cara que você mudou Eu sou aquele que você deixou Aquele que você nem quis Eu sou o cara que você sonhou Mas tá na cara que você mudou Tudo que você tem Vem, eu quero ir mais além Eu já tentei viver Mas eu preciso de você Vem, eu não quero mais saber Não quero mais viver Eu tentei fazer você voltar Trazer de volta tudo que eu vivi Mas tanto faz Não importa mais Eu já fiquei pra trás Não tem por que tentar errar Eu não sei Não posso concordar Deixar fugir tudo que eu sempre quis Não posso aceitar Você partiu Eu quero a minha vida O cara que você sonhou O cara que você mudou Aquele que você deixou Aquele que você não quis Eu sou o cara que você sonhou Mas tá na cara que você mudou Tudo que você tem Eu quero ir mais além Eu já tentei viver Mas eu preciso de você Vem, eu não quero mais saber Não quero mais Eu já tentei viver Eu já tentei viver Eu já tentei viver Vem bem alto, vem, vai Eu quero tudo que você tem Eu quero ir mais além Eu já tentei viver Mas eu preciso de você Eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais Tudo que você tem Eu quero ir mais além Eu já tentei viver Mas eu preciso de você Eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais Muito obrigado por cantarem com a gente Eu não quero mais